Vento Solar E estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia Como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido, cor de mar Maravilha, filha, lua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem? Ou será que é tarde demais? Que? Ou será que é abroad? Amém? Ou será me Kollegin? Ou será que é이� m당? O meu pensamento tem a dor de seu vestido Oh, um girassol que tem a dor de seu cabelo O meu pensamento tem a dor de seu vestido Oh, um girassol que tem a dor de seu cabelo O meu pensamento tem a dor de seu vestido Oh, um girassol que tem a dor de seu cabelo O meu pensamento tem a dor de seu vestido O meu pensamento tem a dor de seu vestido